O Instituto Real Time Big Data divulgou hoje uma nova pesquisa encomendada pela TV Record sobre as intenções de voto para a Prefeitura de Araraquara. O levantamento mostra que Eliana Onaim do PT lidera em todos os cenários analisados. Na pesquisa espontânea, onde os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores, Eliana Onaim do PT tem 25% das intenções de voto. Dr. Lapena do PL tem 20%, Pedro Tede do Novo 5%, Dr. Marcos Garrido do PSD 3%, outros nomes somam 2%, Brancos e Nulos 9%, não sabem ou não responderam 36%. Na pesquisa estimulada, onde os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, Eliana Onaim do PT tem 41% das intenções de voto, Dr. Lapena do PL 34%, Pedro Tede do Novo 7%, Dr. Marcos Garrido do PSD 5%, Tiago Pires do PCO não pontuou, Brancos e Nulos somam 7%, não sabem ou não responderam 6%. A gestão do atual prefeito Edinho Silva do PT também foi avaliada e teve aprovação de 69% dos entrevistados. 55% dos entrevistados aprovam o governo de Tarcísio de Freitas e 52% aprovam o governo do presidente Lula. Essa pesquisa foi realizada dos dias 24 e 25 de setembro e entrevistou mil eleitores. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O registro da pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral é SP 06920 barra 2024. O registro da pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral é SP 06920 barra 2024. O registro da pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral é SP 06920 barra 2024.